Vamos ver desse, então. Bora. E, porra, cara, o contraste da visão dele antes dos Estados Unidos e depois de morar lá. Dá uma olhada. Gente, o vídeo tá alto pra vocês? Sim ou não? Ou tá alto só pra mim? Eu abaixo só pra mim? Os Estados Unidos como um país bem sucedido, né, economicamente falando. Sim, com certeza. Todo mundo já tá devendo quantos trilhões de dólares. Lapada seca! Pô, mas você vai lá nos Estados Unidos, você vê coisa muito pica que você não vê. Que isso, monarca? Isso, você vê muita pica lá? Já viu as picas daqui, monarca? Já foi em Pintópolis? Aqui é muito pica também, tá? Você não tá visitando os lugares corretos. Mas você vai no Disney e no Times Square. Tá vendo, gringo não sabe nem falar, monarca? Brincadeira. Será que é da hora que é, tipo, cara, veio dos Estados Unidos, tá ligado? Morou lá a vida dele inteira, falando que o país dele é cheio de problema, tá ligado? E o monarca... Não, eu discordo, eu acho que é muito pica lá, eu gosto das picas. Tem várias coisas muito picas lá. Não, né? Como assim, não? É a minha opinião. Aí é o seguinte, o monarca lançou um vlog do exílio, episódio 2, há dois dias lá. E o cara, nem tudo são flores. O primeiro é, tipo, um novo recomeço. Segundo, nem tudo são flores. Aí aqui, esses primeiros três minutos aqui que eu pulei, ele tá falando bosta nenhuma, ele tá chapando legal. Aí aqui é mais engraçado, que ele começa a falar um pouco mais que nem tudo são flores. Caraca. A porta engancha, é a merda, Estados Unidos. Aí, chegou o carro, hein? É ousado, mas é 2020. Eu acho que eu paguei caro demais nele, inclusive. Detalhe, no começo do vídeo, o monarca está explicando que ele tá sendo mantido pelos inscritos dele, que doa dinheiro pra ele. Gente, quem dá dinheiro pro monarca? Por que você daria dinheiro pro monarca? De gra... Dá, assim, tá entregando mesmo, a galera. Ó! Na hora da edição aqui, vocês podem botar o meu pix na frente. Desliguei meu microfone. Pode botar o meu pix na frente, hein? Eu, hein? Tem que dar dinheiro pra mim. Vou botar o meu. Não faz isso. E você daria dinheiro pro monarca? De gra... Dá, assim, tá entregando mesmo, a galera. Pra ele poder se manter nos Estados Unidos. Aí ele veio e falou assim, eu comprei um carro aqui em 2020. Carro, porra, quase no ano aí, tá ligado? Usado, mas assim... Paguei caro demais no... O seu dinheiro, galera! Não sou muito bom de negociar, mas tá aí o carro, ó. Um carro gigantesco ele comprou. Mas lá nos Estados Unidos só tem carro assim, só tem carro gigante. É isso que eu ia falar. Lá é, tipo, normal você ter esses carros gigantescos. Sei lá. Coisa estranha. Nas séries, eu tava reparando isso. Eu tava assistindo uma série do Brasil. As coisas são gigantes nas séries. O cara vai pegar uma cafeteira do tamanho da cabeça dele, assim, o bule de café. É loucura. Agora que eu tenho carro, eu posso... Fazer as coisas, né? Andar no país, porque não tem ônibus, tá? O negócio é... A rua aqui tem cara de que passa ônibus, essa rua aqui? Não passa. Tem lugar que, no final de semana, não passa ônibus. Tem lugar que é, tipo assim, sexta, sábado, domingo, não passa ônibus, tá ligado? É desse jeito. Carro lá é barato, realmente. Com 500 dólares, você compra um carro. Carro caindo aos pedaços, mas você compra. É porque o carro é, tipo, mais importante que suas pernas, tá ligado? Sair e comprar cortina. Que interessante, hein? Que vlog interessante. Aí é legal que ele vai lá na coisa da cortina. Olha que espaço interessante, né? Nossa, que vontade de andar aqui, né? Assim, caminhando. Mas aqui dizem que vende cortina. Vou descobrir se eu consigo uma. Dizem. Olha os boatos que estão rolando nos Estados Unidos. Aqui dizem que vende cortina. Não dá cortina aqui nos Estados Unidos. É feita de ouro, parece, porque... Monarque tromba com o seu primeiro problema nos Estados Unidos. Cortina, cara demais. Não tem dinheiro. Gente, manda dinheiro pra mim comprar cortina. Eu preciso de cortina. Sem cortina, não dá pra viver aqui nos Estados Unidos. Tudo bem que a cortina é grande, mas queria me cobrar 10 mil dólares na cortina. O quê? O quê? O quê? O quê? 10 mil... O quê? 200 reais já tá caro demais numa cortininha? 10 mil dólares? Que que é isso? Não, peraí, meu. Não é possível isso aí, não. Monarque reclamando o preço de cortinas. Aí, Monarque, aqui, ó. 186 dólares. Aqui, ó, de ouro. Ele foi comprar essa daqui, ó. 50 dólares. Já baixou o preço. Quis comprar de ouro no bagulho. Que isso? Será que é uma mini cortina essa daqui que eu tô olhando? É mil dólares e 50 mil reais numa cortina? Não dá. Eu paguei 6.500 lá no Brasil. 6.500... Não, mas aí ele já tá sendo burro, né? Porque, assim... Ai, eu não sei se ele tá ganhando em real. Ou se ele tá ganhando em dólar. Mas ele não tem que fazer a conversão. Porque ele tá vivendo no país. Então, ele não pode ter esse pensamento. Ai, é 10 mil dólares e 50... É 10 mil dólares e 50 mil reais. Não, cara. É 10 mil dólares, ponto. Né? Porque ele tá morando lá. Ele não tem que fazer a conversão. Olharam pra cara de mané dele e tentaram aproveitar o eco. Não. Fácil. Eu também acho que olhou assim... Hum... Otário. Ele deve estar naquelas lojas de luxo. É, ou isso. É que o... O... O Monark meio que já tem uma cara de... De troca, né? Não, ele tem muita cara de otário. Não tem como. Todo respeito... Mano, que tipo de cortina você tá comprando com o dinheiro dos inscritos? Aí é fácil a vida, né? A cara dele. A cara de fofão da porra. Eu tô me sentindo meio otário, galera. Por causa da cortina, moleque. Tamanho desse cigarro aqui, mano. Olha isso. Caralho, mano. Americano exagerado, meu. Tamanho da bituca, mano. Meu Deus! Dá pra matar um ser humano. Começou a dar um monte de problema. Fui comprar um carro usado. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu devia ter comprado novo. Esse carro tá bem novo, moleque. Parece um bom carro novo. Lá nos Estados Unidos, os carros vêm com mais problema. Deve ser... Assim, ó. Vou falar um estereótipo que eu já ouvi falar que as coisas nos Estados Unidos... Isso é verdade. Me confirma aí se você mora nos Estados Unidos. Você compra. É de má qualidade. As coisas vêm muito vagabunda por falta de regulamentação pras empresas poderem fazer mais dinheiro. Porque, porra... Capitalismo selvagem, galera. Ih, caro pra cacete nesse carro. Aparentemente, ele tá com vários problemas. Olha só. Problema no sistema de emissão. Emissão do quê, mano? Na gasolina. Não consegue. Tá zero quilômetro. Não consegue sair do lugar já, né? Brake system problem. Fih, problema no... Atrela sonora do Brasil. Sirene de polícia. Não sei se dá pra ouvir. Imagina, eu dou um peito. Problema no sistema de freio. Monarque, coitado. Nos Estados Unidos não tem freio, gente. Gringo não usa freio. Por isso que eles são tão evoluídos. Que o bagulho é só... Só vai. Só vai. Não freia. Locomotiva no mundo. Isso aqui não tava dando antes. É, e também o pior lugar pra ele ir. Sendo latino e sobrenome árabe. Nem sei qual que é o sobrenome dele. Mas sendo latino. Porque lá ele não é um homem branco. Ele é latino. Ponto. Do jeito que americano é? Não, sim. Eu tava vendo... Elas são irmãs e elas viajam, né? E na época que ela foi pros Estados Unidos, ela foi pra Baltimore. Sei lá. Uma dessas cidades bem interiorzona aí. Dos Estados Unidos. E ela é, tipo assim, branca. Dessa cor aqui, ó. Cabelo liso e tal. Bonita, pá. E ela relatou algumas situações de preconceito e tal. Preconceito não, né? Xenofobia. Porque ela era latina. É isso. Porque... E aí no vídeo ela explica que você vivendo lá, você vê que, tipo... Não importa se você é transparente. Você é o Edward do Clepo. Você brilha no sol. Foda-se. Você é latino. Vai se fuder pra lá. Então eles têm todo esse estigma aí. Essa xenofobiazinha gostosa contra quem não é de lá. Né, gente? Americanos, né? Ai, ai. Essa gente muito louca. Sim, pra americanos só é branco quem nasceu lá. E é branco... É! Ai, gente. É de fuder mesmo, né? Esse povo. Só... No carro. E agora tá dando um monte de coisa. Problema de break. Imagina eu dando vários passos. Eu não consigo. Eu não sei dar passos. Solta as cães, né? Será que eles me deram um carro com tecnologia fudida? Teoria é essa, mano. Eu me senti muito perdido assim também. Todo país me dá um carro com tecnologia fudida, tá ligado? Eu vim atrás das picas. Eu não vim atrás de me fuder. Mas tá dizendo que tem um monte de problema. Eu não sei que porra de problema é esse. A sirene passou lá também. Caralho. Fiquei até achando que era aqui por um segundo. Parece que nos Estados Unidos também tem sirene. Alguém que foi comprar uma cortina quando viu o preço e infartou. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu devo estar muito suado. Nossa, por falar nisso! Porque ele tá reclamando de tudo, né? A primeira passada de mal que o monarque tiver, que ele precisar ir pro médico... Esse é um vídeo que eu vou querer ver. A primeira passada de mal. Coisa boba assim. Ai, a pressão dele baixou. Ele chamou a ambulância. Chamar a ambulância. Só isso. Por favor, Deus. Não quero que o monarque passe mal. Mas gostaria que ele tivesse a sua primeira experiência médica. Porque, né? Ai, ai. Monarque, com certeza você tá amaldiçoando. É uma coisa... Porra, você não fez nada de mal. E aconteceu tudo de errado na vida dele, gente. Ai, meu Deus. Ai, agora o STF tá querendo me prender. Porque eu fui nazista. Graças a Deus vocês estão me ajudando aí. Participando do vlog, né? Inclusive, pode deixar nos comentários aí sugestões de coisas que você queira que eu faça. Monarque, quebra a perna e chama uma ambulância. E grava sua reação. Não precisa nem quebrar a perna. Pô, só chama a ambulância. Chama a ambulância pra... E grava sua reação ao ver o preço. Seria legal. Não, moleque, não. O YouTube deixa explícito que não é pra falar sobre guerra. Não é um bom assunto. Fiquei chateado com esse negócio do carro, mano. Eu só... Eu quis comprar o carro, meu. Rápido demais. Só pra ter logo, pra eu resolver as coisas. Pegou dinheiro assim da escrita, é... Tchim, tchim. O cara falou, meu, você não quer nem abrir o capô? Ele, não, isso aqui tá no dinheiro do seu otário. Se eu for comprar o carro, eu abro o capô antes. Depois eu gravo, eu andando com ele. Até hoje eu tô andando de ônibus ainda. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra ficar rico, gente. Jesus do céu. O monarca só fala bosta e tá lá nos Estados Unidos. Me sentindo... Me sentindo burro. É. É assim que eu tô me sentindo. Interessante. Porque será, né? Doido, né? Que loucura. Será que ele tá sentindo assim? Perceberam alguma coisa? Por que as coisas não podem ser fáceis, né? Fáceis. Plural, né? Mas eu entendi. Se você tá sentindo meio burro hoje, tá tudo bem. O difícil vai ser pra mim colocar essa TV. Qual carro você compraria, Cabocha? Um golzinho rebaixado. Na parede, porque... Olha o tamanho dessa porra. Olha o tamanho da TV que ele comprou. Dinheiro dos inscritos. Às vezes eu vou pedir ajuda pra vocês aí na internet. ver se tem alguém... Alguém perto aqui com uma furadeira. Não, mano. Faz isso, não. Não é boa ideia, não. Chamar a gente dos Estados Unidos. País do Jeffrey Dahmer. Vai chamar o Jeffrey Dahmer pra furar a parede aí. Você vai ver o que ele vai furar. Vai furar tudo, tudinho. Pendurar na parede igual televisão. Jeffrey Dahmer. É isso, e eu espero que essa parede aguente a TV. Porque as paredes aqui dos Estados Unidos não são igual do Brasil, tá ligado? As paredes... Pior que é verdade. As paredes dos Estados Unidos... Ó, você viu o barulho que ele fez, né? Ó, escuta isso. Brasil, tá ligado? É um barulho choncho, sabe assim? Um barulho... O dele é um barulho... É um barulho agradável. E não deve ter barulho agradável bater na parede. Barulho de porta, entendeu? Tipo de toque, toque, toque. Não. Porque a parede é de madeira, né? O gringo, ele é maluco. E você sabe por que as casas dos Estados Unidos são dessa maneira esquisita? Em algum momento lá que eu esqueci quando que foi, eles tiveram a ideia de facilitar a construção de novas casas e baratear o processo. Meio que dando uma... Sabe... Capitalizado. No documentário que eu assisti, o cara não chamou de capitalismo. Ele falou assim... Você pensa bem? Essas... As casas americanas parecem um hambúrguer, sabe? Fácil, rápido, barato e delicioso. Eu juro que ele falou isso. Falei... Também faz mal, né? O hambúrguer. Se você depender só de hambúrguer pra viver, você vai tá fudido. E aí, com isso, eles conseguiram construir muito mais casas e casas maiores por mais barato. Por isso que todo mundo tem aquelas casas grandes, mas, tipo, qualquer média que acon... Desculpa. Me... Me excedi, tá? Eu me excedi. Capitalismo selvagem, entendeu? É feito de... Porra. Quê? É feito do quê? Porra. Eu não sabia que era feito isso, não. Eu achei que era de madeira, Monarch. Que nojo. Concreto. Não, é feito de madeira, mano. Parece que se dá um soco, vai... Você vai... Se passa a mão lá, né? Literalmente... Monarch, literalmente é isso. Você sabe o quê? Você já assistiu alguma série? Não tem... No The Office, a cena do Andy furando a parede com a mão. Já vi pessoas bravas, assim, batendo em objetos inanimados, assim, pra descontar um pouco da raiva. Já é meio cringe, né? Assim, mas você furar a parede, aí depois você ficar olhando pra parede pra... Porra. Literalmente, que a parede é feita de porra. As coisas parecem meio fake, tá ligado? Parece que foi tudo feito em fábrica, assim. Sabe? Parece que é tudo feito em produção em massa, sabe? Esquisito. O bolo de aniversário dele, sabe o quê que é? É glacê puro. Tipo, é massa e glacê. Eu não queria ter vindo pra cá, pra ser bem sincero. Que escolha eu tinha, né? Eu ia ser preso no Brasil. Espero muito que acabe logo a ditadura lá, pra eu poder voltar. Lá na onde? Aqui, aqui. Tá falando daqui do Brasil? Tá tendo ditadura aqui, eu nem sabendo, é que eu tô aqui em casa. Fica aqui. Tá falando daqui do Brasil. Que escolha eu tinha, né? Eu ia ser preso no Brasil. Espero muito que acabe logo a ditadura lá, pra eu poder voltar. Lá na onde? Aqui, aqui. Tá falando daqui do Brasil? Tá tendo ditadura aqui, eu nem sabendo que eu tô aqui em casa. Fica aqui em casa há tanto tempo, eu não tava vendo, não. Eita. Eita. Eu precisava fazer, né, os vlogs aqui, já que tem tanta gente assinando assim. Tem tanta gente assinando assim, gente. Assinando o canal dele, não assinando o meu. Pra que isso? Pra que assinar o Monark, gente? Pelo amor de Deus. Tem mais, eu percebi que tem mais no outro episódio. O Monark aqui, ele comprou uma máquina de lavar roupa. Só que veio sem os cabos, tá vendo? Que eu tenho que conectar aqui. Cabo não, né? Cano, né? Sim. Cara, acho que um cano é um cabo. É um cabo que passa água, né? É, de certa forma. Pronuncia teu nome aí, Laila. Eu acho que eu pronunciava teu nome errado. O Cabo-chan. Laila Cabo-chan. Eles vêm na máquina sem a porra do cabo que você vai precisando. Será, Monark? Será que é burrice o negócio da máquina? Ou você acha que é burrice a pessoa que compra a máquina sem cabo? Cabo de passar água? Assim, a Monark, às vezes, os cara fez isso pra você ter que comprar os cabos à parte. Não, o que é isso? Você lembra lá do bagulho do iPhone? Gente, para com isso. O que os caras queriam fazer sem carregador aqui? Aqui não rolou, não. Tá maluco? Vendeu o bagulho sem carregador? Que porra é essa agora? Uma coisa que eu odeio desse país é que eu acho que eles fazem tudo pra dificultar a sua vida. Os caras me mandam esse negócio que é a secadora. É que eu tinha! Para, gente! É da Apple essa secadora? Esse encarregador, cara? Tem só eletricista pra instalar essa porra. Tudo nesse país aqui é pra você perder uma grana, entendeu? Sério? O que? Logo nos Estados Unidos, no meio do capitalismo selvagem, você tem que gastar dinheiro com tudo? Gente! Como assim? Que loucura! Achei que era pra ganhar dinheiro. Eu não tinha pensado nisso. Os Estados Unidos é pra ganhar dinheiro, né? É a terra da oportunidade. Só que eu não sabia que a oportunidade era em cima de mim. Era em cima do otário. O otário aqui, ó. Daqui não, né? A porra do bagulho não podia vir com um cabo. Que liga, desliga! Não dava pra colocar no design deles um cabo. Capitalismo selvagem! Ai, gente! O monarca se fudendo nos Estados Unidos é muito legal!